Rapaziada, um grande brinde aqui nesta ocasião especial. Obviamente não tem nada a ver com o jogo da seleção, porque relativamente a única coisa em futebol que me interessa que envolve a palavra Portugal é aquele clube verde que tem duas palavras antes, mais nada. De resto, para nós, tudo o resto não interessa. É só esta livezinha rápida aqui, para relembrar que amanhã, às 9 da manhã, estreia mundial de uma música feita pela rapaziada 1906 para o Eterno Capitão, e que nos orgulhou muito, e estamos aqui a fazer como se fosse a pré-estreia. Já foi colocada hoje para o pessoal, para os assinantes, já tem a música disponível. Mas os outros, amanhã todos, às 9 da manhã, podem ouvir a música, pois são a música, vejam o videoclipe e divulguem o máximo possível, para honrar a grande história daquele que foi o último grande ídolo do Sporting Clube Portugal. Então é isso, rapaziada, todos preparados, estamos aqui a fazer a ante-estreia, muito emocionados, porque foi uma coisa que envolveu várias pessoas, e que esperamos que gostem, e mortalizar aquele que foi o último grande ídolo da maioria do pessoal, que já tem 40, 50 anos, essa rapaziada que viu o grande Manoel Fernandes. Ok, rapaziada? Então é isso, uma livezinha só para dizer isso. Como eu disse inicialmente, não tem nada a ver com o jogo que houve antes, que houve antes, porque para nós Portugal só interessa aquela coisa, aquela coisa em futebol que tem duas palavras antes e que deixe de verde. De resto não há nada. Ok, rapaziada? Viva o Sporting, somos os maiores. Homenagem ao grande e eterno capitão Manoel Fernandes. Amanhã, não percam. Ok, rapaziada? 9 de manhã. Força!